De uma hora pra outra eu não tenho mais meus vinte Eu não tenho mais o cabelo, mais style Eu não faço mais meu rap, não me mandam nenhum scrap Eu não digo mais pras gatinhas, listen to my rhymes Hoje em dia eu estou tão soft, eu não gosto mais de rock Eu confesso que nunca mais ouvi que sou hot Aumentaram minhas dores e ninguém mais me ouve Quando eu falo dos meus problemas pessoais Eu não penso mais o what a beautiful life E por falar em beleza, I can see in the mirror I'm not fine O que será que aconteceu? Será que isso sou eu? Oh God, why did you let me turn into this? E dá uma olhada nessa barriguinha Coisa que eu não tinha há algum tempo atrás Eu não vou envelhecer por dentro, eu sou mais jovem do que você Os meus cabelos brancos só escondem que sou young Eu tenho meu carro Eu não tenho mais o que eu tenho Eu tenho meus cabelos Mas, baby, eu estou mais high Oh, baby, eu estou mais high Oh, baby, eu estou mais high Oh, baby, eu estou mais high